Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Lui. E hoje galera, começando aí uma série de vídeos sobre a nova temporada, a gente vai falar sobre a coisa mais absurda que tem nesse meta, que é um tanque de guerra. Muita gente já tá enfurecida, inclusive eu mesmo estou muito enfurecido com a Epic Games por ter colocado de novo um bicho metálico gigante que quebra tudo no caminho e torna o jogo insuportável. Eu realmente espero que a Epic Games volte atrás, que eles tirem essa parada da arena e do comp e deixe só no casual pra quem gosta de usar o tanque. Mas, enquanto eles não fazem isso, a gente tem que aprender a counterar. Porque aquela parada, os melhores se adaptam. Ninguém tá aqui pra ficar puxando desculpinha pra não evoluir no jogo, certo? Então vamos lá galera, deixa eu te dar aqui algumas dicas pra você counterar o tanque pra você morrer menos pra ele quando você for jogar arena. Primeira coisa que eu já sei e que eu posso te passar aqui é que o piloto tem uma cápsula em cima do tanque que se você estourar a cápsula, ela abre. E aí você pode atirar no piloto do tanque. Então essa daqui é a cápsula, tá vendo? Por algum motivo, esse tanque hiper mega forte tem só uma paredinha de madeira que impede o piloto de morrer. O tanque não funciona com double movement, tá? Então se você tá usando o KSWX Input, o UTIN, independente do que você esteja usando, não vai funcionar, tá? Então, assim, eu não aconselho que você use o tanque, né? Enfim, deixa eu te mostrar como é que você pode explodir a cabinezinha do cara. Então como você pode ver, quando tem alguém dentro, essa cabinezinha aqui sobe, né? E aí você pode atirar nela pra abrir. Ó, tem uma barrinha de vida aqui, tá vendo? E ela estoura. E aí aqui você pode dar dano no cara. Agora, você geralmente só pode dar dano nele se você estiver de frente, porque olha só, se você pegar de lado, você não tem visão do cara, né? Do outro lado também não tem visão. Então você vai ter que pegar o cara de frente pra dar dano nele. Ou você pega de cima, né? Pode pegar de cima, é de boa. Mas aí, é que tá, o negócio regenera, tá vendo? Então se você não der dano nele, o negócio vai fechar eventualmente, olha só. Ó, regenerou, tá vendo? Então aí você vai ter que quebrar de novo. Agora, ó, como você vai ter que ficar de frente com o tanque, é meio arriscado, porque você vai ter que dar dano no cara muito, muito rápido antes de você ser atropelado, tá? E se você for atropelado do tanque, você vai tomar um daninho. Me atropela aí, deixa eu ver quanto de dano que eu tomo. Tá, é tipo 44 de dano. Mas isso sem o boost. Se ele estiver com o boost, eu acho que é bem mais do que isso. Vai, dá um boostzão. É, deu bem mais dano. Ó, VT7, então praticamente o dobro, né? Então pra você ver, né? Se você quiser counterar o tanque, já não é uma boa ideia, porque o bicho dá muito dano se você for atropelado, e ele dá ainda mais dano se você tomar uma balinha, né? O canhão dá 120 de dano, né? Então se você for atropelado e tomar um tiro de canhão, bye bye, você tá de volta no lobby. Então você tentar chegar aqui e quebrar primeiro pra depois dar dano no cara é muito arriscado tanto que, olha só, se ele botar o canhão na frente, você pode até acabar acertando o canhão sem querer. E aí você não vai conseguir acertar o cara, olha que bosta. Mas se você conseguir pegar certinho ali, você consegue matar o cara sim, beleza? Agora, sabe o que você pode fazer antes de ser atropelado? Você pode tentar entrar no modo passageiro do tanque. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O modo passageiro do tanque e o motorista é como se fossem veículos diferentes. Você não pode transferir de um pra outro. Então deixa eu te mostrar aqui. Eu vou entrar pra dirigir. Agora, se eu tento alternar o assento, olha o que acontece. Eu não consigo voltar pro modo motorista, tá? Eu vou ter que sair do bicho pra depois entrar de novo. Então se você estiver dirigindo, não tenta ir pra torreta, tá? E se você já não tá dirigindo e tem um cara avançando o tanque bem na sua cara, é bom você entrar na torreta porque aí pelo menos você não vai ser atropelado. E isso pode até dar dano nos caras enquanto o cara tá pilotando, né? Então você vai matando os caras enquanto alguma outra pessoa vai dirigindo pra você. Agora, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Mira de costas aí. Tá, mira de lado agora. Mira pro lado. Eu não consigo, com a torreta, abrir o seu compartimento, o compartimento do piloto. Mas eu consigo dar dano no próprio tanque. Então se você só quiser destruir o tanque, é meio que uma missão suicida, porque se explodir você toma dano, né? Você pode só também sentar o dedo no tanque e eventualmente ele vai morrer, tá? Ou no caso explodir, porque o tanque não tem vida. Agora, se já tem alguém no piloto, já tem alguém no torreta e você entrar no compartimento, bom, esse aqui é o Bolsão da Morte. Porque você tentar acertar o cara é muito difícil, porque tem essas barreiras aqui. Tá mal renderizado pra cacete, né? Mas enfim, você vai acabar tomando um tagzão aqui e você vai morrer. Tipo assim, ó. É, tipo assim. Então se já tiver alguém no piloto, já tem alguém na torreta, não chega perto do tanque, porque o cara da torreta só vai mirar na sua cara e vai te matar. Inclusive eu mesmo morri pra isso quando eu tava jogando arena ontem. Eu entrei no compartimento de passageiro e tinha um cara na torreta e tava de costas pra mim, então eu até conseguia matar o cara, mas aí meu mouse saiu do jogo. Então o cara só virou pra mim e me matou. Agora, deixa eu te mostrar uma estratégia que é muito melhor pra você fazer se já tiver alguém no piloto e alguém na torreta. Então, guys, se você quiser não morrer pra um cara que tá no tanque, é melhor você ficar aqui, assim, ó. Na lateral do tanque. Porque aqui o cara não vai conseguir te atropelar. Ó, tenta me atropelar. Ó, tá vendo? Ele não consegue te atropelar. Tá tentando mesmo, né? Tô com força, inclusive. É. Então, se você ficar aqui na lateral do tanque, você consegue evitar de ser atropelado e até mesmo de morrer pra torreta. Então, fica ali na torreta pra você ver. Então, aqui, ó. Tenta me acertar aí, vai. Tenta me acertar aí. Ah lá, não vai, mano. Tiro não pega. Ah, daqui pega? Não, né? Aqui pega? Pega, aí pega. Então, tenta ficar ali bem naquele iconezinho amarelo que você vai conseguir não tomar dano pra torreta nem pro canhão. Agora, deixa eu testar uma coisa com o canhão. Eu quero que você tente me acertar com o canhão. Eu aqui. Tenta me acertar. É impossível. Tenta. Onde que você acertou? Vai, tenta mirar no próximo... Um ponto mais embaixo possível, vai. É ali, né? Não funciona. Deixa eu tentar ficar contra uma parede, ó. Agora, tenta mirar na parede e soltar, vai. É. Aí, eu tomo dano. Não é tanto dano quanto um acerto direto, né? O acerto direto dá 120. Mas, se você pegar um dano colateral assim, você não vai ficar nada feliz, né? Principalmente, se tiverem outras pessoas olhando pra você que podem só te finalizar. Agora, deixa eu ver se dá pra subir e não tomar dano. Pera aí. Olha só. Dá pra ficar em cima. Tenta girar aí o canhão, vai. Gira o canhão. Dá pra ficar em cima sem ficar na torreta e não cair, guys. Então, se você quiser matar o cara que tá na torreta, é uma boa forma. Você cai aqui e você tenta, né, dar um tagzão nele. Agora, se você pular, acho que você cai, né? É. Se você pular, você cai. Guys, no fim das contas, é uma péssima ideia você tentar fightar contra o tanque. Ele é muito, muito forte. Ele destrói todas as peças que você construía sim. A torreta dá muito, muito dano. E se você tiver, tipo, sei lá, dois blocos de distância, tipo aqui assim, né? Você já consegue me acertar, né? Tenta dar um dano aí. Então, você não quer morrer dessa forma, mano. Qual é a melhor dica que eu tenho pra te passar? Evita cair em cidade que tem tanque. E se você não puder, como, por exemplo, eu, que gosto muito de cair em cruzamento cremoso em tilted, tenta ficar o mais longe possível do tanque. Tenta evitar o tanque. Tenta ficar em cima de prédios com mais de dois andares de altura. Porque, tipo, mesmo se você estiver no segundo andar, o tanque quebra o segundo andar e você cai. Isso aconteceu no meu vídeo jogando arena de segunda-feira, né? Então, tenta ficar no terceiro andar, que aí a única forma que o tanque vai conseguir te atingir é se ele usar o canhão ou se ele quebrar o prédio inteiro. E aí vai ser meio trabalhoso pro cara, né? Então, se você conseguir pegar um ponto de altitude, você vai conseguir se virar contra o tanque. Então, se você precisar muito cair num lugar que tem um tanque, eu aconselho que você fique dentro do Zepelin ou em um prédio bem alto. E que você não tente fightar com o tanque. Agora, se você precisar fightar com o tanque, você pode usar aí essas estratégias que eu te passei ao longo do vídeo. Mas se você quiser realmente ser seguro, cair numa cidade que não tenha tanque, tem diversas dessas cidades ao longo do mapa, eventualmente eu vou fazer um vídeo sobre os melhores drops da temporada 2 do capítulo 3. Então, se você não quiser perder esse vídeo, já chega aqui embaixo e deixa aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você ser notificado quando eu postar. Galera, você tá gostando dessas dicas? Quer ter mais dicas diretamente de mim? Então, passa lá em olui.com.br pra você ver os meus planos de aula. Se você gostou das dicas que eu te passei hoje, não se esquece de me apoiar usando o código OLUI na loja da Epic Games. Se você ainda não comprou o passo de batalha, uma boa forma de apoiar aqui o canal é comprando o passo de batalha usando o meu código, que isso vai me ajudar demais a continuar trazendo esses vídeo-aulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como enfrentar o tanque no Fortnite. Tamo junto e até o próximo vídeo.